Você vai ver na edição de hoje, presos no Rio de Janeiro, dois homens que negociavam a compra de uma submetralhadora no complexo do Alemão. A dupla é de duas cidades aqui do leste mineiro. Em Governador Valadares, a ação da polícia militar prende um homem e procura outro pelo crime de receptação. Um carro e um celular foram apreendidos pelos militares. No Vale do Aço, coleta seletiva em Santana do Paraíso, beneficia moradores e ajuda associações. Outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste. MG Record